Neste maravilhoso paraíso, estamos novamente a dizer como é rico o nosso querido e amado Brasil, Fernando de Noronha, paraíso terrestre, a nos convidar a reflexão da presença divina e muitas vezes não usufruímos. Precisamos aprender a usufruir mais do que já temos no nosso querido e amado Brasil, suas riquezas incalculáveis e assim mergulhando nas reflexões que o nosso amado Brasil revele a todos a espiritualidade latente nos locais sagrados. OM TAT SAT OB MESTRA NADA